Fala galera, beleza? E aí? Vamos continuar agora com mais um vídeo na aventura de Valdez's Story. Bom, no último vídeo, quase vocês se lembram, nós exploramos essa região aqui dos jardins abandonados e nós pegamos a Lordor's Tear, que é a erva que vai ajudar o nosso amigo Vlad. Bom, eu já dei uma certa volta aqui pelo jogo, pegando alguns itens que estavam faltando. Principalmente naqueles itens que vocês lembram no vídeo anterior, tem muitos itens que você baúsa, que você pega num momento de queda, né? Principalmente nessa área em vermelho aqui, logo acima de nós. Mas é coisa simples, se vocês foram lá tentando e usando bastante esses especiais aqui do jogo, você consegue chegar lá. Então, sem mais delongas, vamos ajudar o nosso amigo. Fala galera, morre! Me parece mais difícil do que lá, dar falta aí, ó. Beleza! Beleza. Beleza! 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 Beleza, se você não for alcançar, né? Aqui! Ah! Ah, não dá! Não pera! Aqui! Isso aí! Vou levar isso aqui para baixo. É uma chave que eu não tenho. Ah, não dá tempo aqui. Boa! Eu tenho que ter mais cuidado com que eu venha ali fora. Boa! Eu também acabei farmando alguns itens muito interessantes para que eu já vi que tinha lá. Então eu vou procurar para que eu tenha muitos itens. Para que a gente possa melhorar a nossa armadura. Não! Poxa vida! Tão simples! Tão simples! Sirtá-los! Por aqui! Não! Vai ficar perdendo uma HP no vídeo. Mas não, vai morrer. XP, 383. 394, só 11. E de volta, Cidade Rock. Vamos lá. Vladin, cadê você? Opa! Você está de volta? Você conseguiu achar Lord of the Tear? Sim, eu consegui. Você tem certeza que vai funcionar? Eu vou preparar agora. Ele tem sorte de ter você por perto. Obrigado. Ele é parte da minha equipe. E eu que os trouxe para dentro disso. É simplesmente justo que eu faça com que eles saiam disso. Isso me lembra de uma coisa. A Elder Brea queria falar com você quando você voltasse. O remédio vai demorar algum tempo para funcionar. Você pode checar no Vladin depois. Eu espero que ele me perdoe por mostrar minha lança na sua cara depois. Na cara dele, no caso. Na casa do Vladin. Coisa boa que você conseguiu voltar quando você... Conseguiu. Em tempo. Eu não sei quanto tempo mais ele poderia aguentar. Ele está aqui. Um parão. E o Elder aqui. E o Elder aqui embaixo, eu acho. Falta... Ah! Lesser Angel Spirits. Eu posso. Tantas coisas já. Uma pena. Esse aqui. O Durga. Eu já posso. Warlock. Mas aí vai dar inteligência e agilidade. E aí eu posso. É. É bom. Cadê a Mega? Cadê a Mega? Tá. Eu não posso ir para cá. Porque eu uso o Dulled Dungeon. Uma das minhas ferramentas está perdida. Eu acho que o Fred deve ter levado para elas. Aumenta a mana em mais 10%. Máximo. Não. Intens que aumentam o máximo. Não. 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 Acho que é aquela aqui em cima. Essa aqui eu acho. É a música. Que bom. Você voltou. Uma das nossas guardas de patrulha disse que antes estava tentando subir um acampamento na livraria. Eu quero que você vá lá e se livre deles antes que eles se fiquem por lá de vez. Por que que os Zelders dessa cidade acham que eu sou o garoto de recado deles? A Claudia me falou que você está procurando pelos seus amigos, certo? Eu tenho a única chave para a livraria e você precisa de checar todos os locais, não é? Ok. Apenas me dê a chave. Obrigado. Obrigado. Você é um garoto muito bom. A livraria é a leste, abaixo do jardim. Tem que estar no jardim de novo? Anti Venom Alex. Seria uma boa, né? Só custa por alguma coisa? Vou parar de sofrer com o tanto com a porcaria do Poison nessa próxima fase. Se abaixa, é aquela parte ali de baixo. É vermelha. Vamos lá. Um, dois, três. 1, 2, 3 1, 2, 3 Gente, mas é muito golpe Vamos ver se esse daqui Eu faço questão de mata-máximo pra eu poder ganhar um XP E Nek é aqui mesmo? Beleza Library Anjos Nossa Olha lá Caraca É gostoso Difícil essa Nada mal Eu estava quase me metendo Mas eu percebi que você poderia cuidar tudo sozinho Hehehe, Vladim Você acordou? Como? Eles dizem que a Lorda Eles disseram que a Lorda Cis trabalhou mais rápido do que eles esperavam Uma pena que não há mais essas flores por aí, não é? O Elder disse que eu poderia chamar meu amigo aqui por fora na livraria Amigo, entre aspas Eu não sabia que nós éramos amigos, White Você é tão bonitinho Eu gostava de você quando estava inconsciente Ah, tudo bem Vamos dar uma olhada ao redor então Ok, let's go Cara, olha só esse lugar A maioria desses livros devem ter centenas de anos Não sei ter, quer dizer, provavelmente Se é tudo o que você tem a dizer Esses livros são Diante da guerra Informações que devem estar Temperadas Pelos deuses Você acha que é por isso que os anjos devem estar vindo aqui? Difícil de dizer Mapas antigos, magias Eles podem estar procurando por Inúmeras coisas Bem? Eles tiveram a ideia certa, a gente abre um shopping por aqui Eu quero que você fique aqui Você consiga que vai gostar mais de dar uma olhada nesses livros mesmo? Eu vou mandar qualquer um dos nossos grupos que eu achar de volta para você, ok? O resto do grupo, né? Nós dois sabemos que você está somente procurando pela Reyna Se nós dois sabemos disso, qual é o ponto de abrir a sua boca sobre isso? Ela é legal, sabia? O feio não vai deixar nada acontecer com ela E mais alguma coisa? Uma garota estranha em Ruck Disse que queria ver você Ela disse para você encontrá-la na estação tram Deve ser a menina Deve ser a menina Eu te avisarei se você achar alguma coisa interessante Abriu um negócio interessante com as histórias Reyna Giles é a segunda personagem jogável É, deve ser o seu par romântico Vlad Jensen que a gente acabou de salvar E a Gilda Ayer deve ser a quarta personagem jogável E mais algumas pessoas ali que a gente pode salvar Ou então são... Ah não Está misturado, né? Os inimigos com os personagens Ou os personagens, ou os personagens, não faz Bastante Vamos verificar assim Beleza Ok, pode sair Sai O que é que não sai? Sai 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 Está apagando Será que eu devo voltar ou continuar as coisas? Sai Sai Vamos andar Esqueleton aqui E voltamos para o Hum... Que coincidência Eu acho que você, então, cuidou dos anjos nessa área, não? Sim, mas o que você está fazendo aqui em cima? Me livrar dos anjos foi muito fácil, mas... Aquelas estranhas criaturas lá embaixo são uma história diferente. As pessoas aqui chamam eles de ferais. Eu não sei o que fazer com eles ainda. O Vlad e eu já só liberamos a livraria. Nós vamos juntar o nosso grupo aqui. Ah, muito bem. Eu vou entrar para a livraria, então. Ah, essa é uma pessoa de nós. Legal. Essa foi... Então, eu dei uma folha. A livraria. Legal. A linguagem está aqui. Ah, acho que a livraria para ser tipo o nosso ponto de parada e tal. Você mostra muita aptidão com as magias de light, de luz. Mas você ainda não alcançou seu potencial inteiro. Esse aqui é para poder aumentar os... As magias novas ou as magias que a gente já tem? Soma com o Saint Lord, Soma com o Frozen 1, Greater than the Spirit. Não sei. Interessante. Interessante. E a polinha que ele se põe. A polinha que ele se põe. A polinha que ele vai passar. A polinha que ele vai passar. A chave é Divine Key, com certeza. Então, vamos de volta para a cidade. No azul, no vermelho, como vocês vão poder fazer armaduras e coisas diferentes, light and dark. Cadê a magiazinha? Aqui, relógio de série. Onde está a magiazinha? Ah, a dark side dark strike está certo. Vamos dar uma black hand. Vamos aqui. Você está bem, Guilda? Eu vou sobreviver. Você está bem, Guilda? Eu vou sobreviver. Eu achei ter visto Vlad vindo a este caminho, mas eu fui atrapalhado por essas cabeças de penas antes que eu pude alcançar você. Vlad está na livraria a leste daqui. Eu estarei juntando o grupo lá. Você viu a Reyna? Não, eu não vi a caixinhos dourados. O que você está perguntando? Você tem uma queda por ela ou alguma coisa assim? Não me provoca, Guilda. Simplesmente volte lá para a livraria e mantenha os olhos no Google. Abulha! Ficou a luz na vida de volta. Você está vendo que estava chegando por mim antes. Booyah! O mundo é feio mas não é nada. Vamos lá! Não! Caraca! Um arma é nossa, hein? Olha, estranho! Jogo difícil, hein? Superstimente dificuldade! Colocando no hard. Ok, já liberei lá o negócio. E aí? Eu não posso agradecer você o bastante por trazer aquelas partes para nós. Ok. Dois! Dois! Vem, vinte! Droga! Locked. Locked. Isso aqui é o lock. Dois! 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 Ah! Aí está você, garoto! Finalmente consegui fazer ela funcionar. Apenas entre e ela vai te levar até o outro lado da cidade sem nenhum problema. Se você, por acaso, achar alguma outra estação tram, o que você tem que fazer é resincronizar a rota. Parece que uma delas em Tagrum já está funcionando. Por que você não dá uma retativa pra eles? Ok. Ah! Ah! O que você tem que fazer? Ah! Tá, Grum Village! Ah! Você está de volta! Você está de volta! Nós não podemos agradecer o bastante por fazer... Ah! Por consertar a... O train. Tendo alguma sorte em achar, em achar alguns dos amigos... Alguns. Mas ainda há muitos por aí. Hum... Então, você deveria checar... Ah! É o ponto mais perto da nossa cidade. É a cidade mais perto do que você encontra o Oeste. Eu vou com você. Eu vou ajudar você a encontrar o seu grupo. Isso é o único que eu posso fazer. Vim comigo? Então, o Elder ainda não confia em mim, não é? Ele mandou você pra manter um olho em mim. Que? Não. Não há nada a ver com isso. É realmente óbvio. Ele não disse isso pra você. Ou ele não disse isso pra você porque ele não confia em você. Ou você é uma... Horrível mentirosa. É... É... E ele precisa que você seja convincente. E ele precisa que você seja convincente. Então, eu vou manter de você no escuro. Ei... Olha bem o que você disse. Meu avô não poderia... Não manteria nenhum segredo para mim. De mim. Ah... Calma. Não é uma grande coisa assim. Eu também não confiaria nele na posição dele. Ok. Tanto faz. Você disse que tem uma outra cidade ao Oeste e que você está vindo comigo. Então, é melhor você manter o ritmo. Eu não quero você me atrapalhando e deixando mais nada. A Thalha... Traz oito de igual assistente. Legal. Não chamar as cidades. Então, a cidade ao Oeste daqui. Eu tenho que descer. E eu vou lá na parte de baixo da cidade. Não, não tem certo. Olá! Olá! Salvar! Muda a magia! Para baixo! High tower! Mas ainda... Seus anjos estão atrás desses pontos, cuidado! Bom, mas a língua tem que ir, né? Não posso ter anjos ou não? Que legal, né? Que legal, né? Que legal, né? Vou pegar uma peça na região dos esgotos Já... Tô sempre pegando meus combos com um... ...ataque forte e ir deixando para deixar os combos... Eu não sei o que quer. Ah, melhor. Eu não sei o que quer. Boa. Ela morre. Lesser Angel Spirit. Agora que eu posso melhorar uma luta. Eu não sei. Eu acho que eu vou contar por aqui pessoal. No próximo vídeo a gente vai explorar melhor essa região dos esgotos aqui. Então, não esquece de dar aquele like aí pra gente, pra dar aquela força, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, não esquece de se inscrever pra poder você ter acesso a mais jogos interessantes pra vocês aqui. Então, até o próximo vídeo. Até toda a última noite. Falou!